Boa tarde a todos. Wagner, muito obrigado pelo convite, muito me honra participar desse webinar, essa série da UFF, que é uma universidade extremamente prestigiada no Brasil, nas áreas de geofísica, de geologia, de geologia marinha, agora também avançando muito na petrofísica. A proposta é fazer uma comparação de maneira bem simples, bem geral, não se aplica a especificidade de alguma área, de algum campo, mas comparando diversos sistemas turbidíticos de diversas bacias brasileiras, sobretudo de contexto de rift de margem passiva, nós conseguimos prever algumas, constatar algumas diferenças marcantes em termos de reservatório, perpurosidade, conectividade, e são fruto da interação das correntes de turbidez com o substrato. O substrato é muito diferente numa bacia do tipo rift, ou numa bacia do tipo passiva, ou margem divergente. Então, normalmente, os interpósitos turbidíticos, eles se originam a partir do continente, são disparados por mecanismos extremamente potentes, como cheias, terremotos, tempestades, e essas correntes carregadas de sedimento adentram as áreas mais profundas dos corpos d'água, sejam marinhos ou sejam lacústicos. Aqui é um mapa de amplitude do fundo, de um horizonte aí dentro do Campaniano, na bacia de Santos, e nós podemos ver, então, bem estabelecidos aqui a parte continental, o sistema costeiro, a plataforma, a partir dessa área cinza, o talude, os canais turbidíticos aqui, que abrem e expandem, então a corrente começa a desacelerar e forma a região dos leques, onde as continuidades dos corpos são maiores, e os canais passam a lobos deposicionais. Normalmente são eventos extremamente catastróficos, né, uma corrente normal leva a carga até a costa e deposita um delta, uma corrente para conseguir vencer esse impacto das águas, essa diluição da corrente junto à costa, ela precisa estar extremamente carregada de sedimento, que é o que acontece com os turbiditos. A corrente vem, então, avança pela plataforma, que pode ser mais largo, mais estreita, e vai acelerar ao longo de um talude, seja de um lago ou do mar, e vai depositar onde houver descontinuidades, onde houver desacelerações, pode ser bacias aqui do meio do talude, ou a partir do sopé do talude e na própria área abissão. Como é uma corrente de turbidez? Normalmente, moçada, tem uma carga que viaja junto ao fundo, num fluxo muito concentrado, mais viscoso, onde viaja a população de tamanho de grão, aí, areia média até cascário, e a porção superior dessa corrente, ela carrega areia fina até argila, com silt no meio e é extremamente turbulenta. À medida que essa corrente começa a desacelerar, então, começa a depositar, normalmente, depósitos maciços ou gradados, e quando para a corrente, deposita a lama do ambiente. Então, a característica mais típica dos nossos depósitos é essa gradação, muito comum nos turbiditos, né? Tamanho mais grosso na base, mais fino no topo e bem laminado por conta da ação da parte superior da corrente turbulenta. Essas correntes desenvolvem corpos espetaculares, impressionantes, como ia ser visto na Itália, ao sul da região de Pargo, e elas, na região dos novos, é marcada essa tabularidade que confere uma excelente qualidade de reservatórios para esses depósitos. Os mecanismos de detonação, como nós já falamos, necessitam de grande energia, e nós podemos elencar aqui os terremotos, as tempestades, as cheias catastróficas dos rios, deslizamentos na frente do Pai e do Talude, e erupções vulcânicas. De todos esses processos que nós conseguimos ver aqui no Brasil, quando nós temos mapas bastante bem elaborados e detalhados com uma boa sísmica, desde a área proximal até a distal da bacia, parece haver um domínio do processo disparando pelas cheias catastróficas dos rios, que são os fluxos hiperpequinais. Geometria típica de um sistema turbidítico é essa, moçada. Tem, em geral, uma região mais canalizada, e esse fluxo, assim que sai da região mais confinada e de maior gradiente do Talude, ele passa a desacelerar, desconfinar, e passa a depositar o material mais grosso junto à desembocadura do canal, e à medida que a corrente vai espalhando e diluindo, começa a depositar areia média, areia fina, muito fina, até que lá no final da corrente só deposita basicamente silt e se intercala às lamas da bacia. Essa é uma imagem do sistema turbidítico aqui do Cretáceo da Bacia de Santos também, onde vocês podem ver novamente essa configuração, teve um sistema turbidítico desenvolvendo aqui através de um canal, e depois um outro mais jovem desenvolvendo aqui através de um outro canal. Região de canal, região do lex, do marido, e os lobos aqui, que são esses corpos mais contínuos, tá? Esses lobos, em geral, aqui na nossa situação no Brasil, dada a nossa fisiografia, eles são entrecortados por canais, funcionam como se fossem grandes leques, como se fossem um sistema brain. O que nós falávamos é que a corrente é extremamente concentrada, ela está carregando o cascalho, mas à medida que ela vai diluindo e vai diminuindo o gradiente, começa a depositar o cascalho, continua viajando com areia, dilui mais um pouco, diminui o gradiente, deposita areia grossa, areia média, areia fina, e assim por diante. Lá na porção bem distal do sistema, ou nas porções laterais da corrente, vão se depositar intercalações de aremitos finos, muito finos, com a própria lama da bacia. Olhando em planta, é isso que nós vemos também, então, os materiais mais grossos, confinados à região de canal, e à medida que o fluxo expande, nós temos a região principal de deposição das areias, os corpos mais contínuos, que configura a região dos lobos, e lá na frente nós temos a intercalação, heterolitos de camadas delgadas de areia, com lama. Parte dessa lama é trazida pela própria corrente de turbidez, e assim que ela cessa, se depositam as lambas da bacia. Quando nós fazemos uma sessão DIP, ao longo do sistema turbidítico, nós podemos ver que a porção proximal é dominada por canais, que são corpos bastante mais erosivos, com os materiais mais grossos. Depois, essa erosão começa a ser cada vez menos profunda, à medida que a corrente se torna cada vez menos energética, e lá na frente, basicamente, o fluxo esparrama a sua carga no espaço, preenchendo a fisiografia de fundo, e inicia-se assim a deposição dos lobos turbidíticos, que é a principal região de deposição das areias. Essa é uma floramento espetacular da bacia de Neuquém, Cretáceo, e aqui vocês podem ver bastante bem caracterizados uma série de canais turbidíticos, aqui migrando para cima, migrando para o lado, e o sistema deltaico lá no topo, marcando uma grande progradação, como é muito comum nos sistemas turbidíticos, desenvolvendo o trato de mar baixo, ou nos tratos de mar alto. Então, nossa geometria, canais lobos, uma dimensão aqui para vocês verem, é muito comum que esses canais tenham, nas bacias marginais, 500 metros, 300 metros de largura, 1 quilômetro por vezes, e que a região dos leques tenha 5 quilômetros, 20 quilômetros de largura. Na região proximal, então, dentro dos canais, nós temos a deposição dos cascalhos, trazidos por fluxos ainda extremamente densos, que ainda não misturaram tanto assim com a água. E à medida que esses fluxos viajam, eles ainda têm muito poder de erosão de substrato, aqui tem um canal turbidítico bem marcado, com seus depósitos de estravasamento na lateral, um canal deposicional preenchido por areias maciças, dominantemente. Nós podemos ver essa geometria típica também em sessões sísmicas, com os depósitos de canal, e os depósitos laterais, os levis desse canal, se desenvolvendo para ambos os lados, em geral. E à medida que essa corrente começa a viajar, o poder de erosão de substrato começa a diminuir. Aqui você já vê, já não temos mais tanto cascalho, temos algum seixo ainda, mas domina a areia muito grossa e grossa. E quando vamos um pouco mais adiante, a corrente já viajou, já deixou para trás sua carga mais grossa, e aqui nós estamos vendo novos, com aquela tabularidade, ou lenticularidade clássica, e a deposição de um enorme volume de areia. Isso é bastante claro, tanto nos afloramentos, quanto também nas sessões sísmicas. Aqui vocês veem uma sessão sísmica lá da Itália, que escala de dois quilômetros, então vocês conseguem ver que são, nesse tipo de bacia, como o substrato está mais plano nessa região, o fluxo consegue expandir bastante e preencher o substrato da bacia com um grande volume de areia definindo os lobos. Os lobos turbidíticos típicos nessa bacia, que não são bacias abertas, muito abertas, não tem uma conexão muito grande com os oceanos, não tem ação de correntes de fono muito fortes, sempre deposita a lama. Qual é o impacto disso para um reservatório, moçada? Eu sempre vou ter uma barreira vertical de permeabilidade. Um pouco mais adiante no sistema, já começa a diminuir o netto-gross, começa a aumentar a proporção de lama, até que lá na região da franja, a região mais distal do sistema turbidítico, o netto-gross é bastante baixo, vai aí de 50% ou menos de 50%, a presença da lama é expressiva, a espessura das camadas raramente ultrapassa os 5 cm. É aí, nesses depósitos mais distais dos lobos ou da região das franjas, que aparecem as famosas sequências de Bulma, aqui está o Bulma mostrando uma camada dessas, bem gradada, maciça na base, a parte densa da corrente, e com bastante laminação, produto da ação da parte turbulenta da corrente sobre substrato recém-depositado. Então, moçada, isso aqui é uma imagem muito comum de quase todos os sistemas turbidíticos, uma região proximal, canalizada, e uma região de lobos, o grande leque com lobos e outros canais que intercortam os próprios lobos recém-depositados. Quando nós comparamos o contexto marinho ou oceânico com o contexto de rifts, nós vemos que existe uma grande diferença nas dimensões, que controla a geometria dos reservatórios. Nos processos atuantes, isso tem impacto na qualidade desses reservatórios. O oceanos, eles cobrem dois terços do globo, que são de difícil investigação, profundidade média muito grande, está na faixa de 3,7 quilômetros, o lago mais profundo tem na faixa de 1,7, 1,8 quilômetros, que é o lago Baikal, profundidade média do Atlântico está aqui para vocês verem, na faixa de 3,4 quilômetros, e uma série de processos gravitacionais começam a atuar aqui na região do Talude, sejam escorregamentos, deslizamentos e as próprias correntes de turbidez, e esses depósitos vão se depositar em pequenas bacias do Talude, mas sobretudo a partir do sopé do Talude e na região da bacia. O mesmo vale para rifts, só que nos casos dos oceanos essa região é muito mais ampla. Então, os depósitos gravitacionais normais, uma figura clássica do Chamubro, nós temos os deslizamentos, onde as camadas estão íntegras, temos os pacotes escorregados, onde eu ainda reconheço camadas dobradas, pela deformação sedimentada da movimentação do pacote. Quando começa uma mistura grande, o cisalhamento total das camadas, há uma mistura da fração arenosa com a fração argilosa e se define um fluxo de detrito e, à medida que esse fluxo mais viscoso se mistura com a água e o ambiente e desenvolve turbulência, nós temos, então, o fluxo bipartido das correntes de turbidez. Os tipos básicos das bacias que nós vamos falar agora, então, são bacias do tipo Rift, bastante bem definidas por falhas atuantes ao longo da deposição, e as bacias de margem passiva. Um exemplo bem típico que nós temos de Rift e bacia de margem passiva é a própria bacia de Campos, o de Santos, a nossa margem continental, onde o substrato inicia com uma bacia do tipo Rift que vai evoluindo ao longo do tempo para um CEG e culmina com uma bacia de margem passiva no Atlântico Sul. Vamos dar uma olhadinha como é que é essa margem lá no Golfo do México. Não é uma fisiografia perfeitamente plana por conta da atuação da alucinese, sobe o sal jurássico com o peso do aporte silice clássico e esse sal jurássico vai chegando, vai moldando o substrato e vai definindo mini bacias. Aqui uma escala para vocês observarem, 25 quilômetros. Alô? 25 quilômetros de escala aqui, então vocês veem que várias dessas mini basings, ponded basings, slope basing, tem vários nomes, elas têm muitos quilômetros quadrados de área. Aqui também um desses leques e vocês podem ver uma escala aqui para ele, a região dos leques com alguns canais, canais largos, um quilômetro ou mais e essa bacia aqui tem na faixa de 4 por 4 quilômetros em torno de 15, 16 quilômetros quadrados ou mais. Esse substrato não está presente apenas lá na bacia do Golfo do México, aqui na bacia de Campos ou de Santos, onde nós também temos um sal móvel que reage à progradação sedimentar, ele vai subindo e vai estruturando o substrato e vai estruturando, então, essas profologias de fundo que vão capturar a sedimentação turbidítica que nós vamos ver aqui na porção superior dessas bacias. Como é que é o substrato hoje da bacia de Campos, pessoal? Tem uma região aqui um pouco mais plana, aqui onde eu tenho muitos depósitos de fluxo de detritos, onde o talude é mais íngreme, aqui nós temos bastante fluxo de detritos também, mas nós já conseguimos ver calhas e canais turbidíticos carregando sua carga para adiante. Essa aqui é uma região onde tem bastante diaperizum, bastante alucinese e esses turbiditos, eles acabam preenchendo depressões nas laterais desses grandes domos de sol. Quando nós vamos para o fundo do mar na região oeste da África, noroeste da África, o que nós enxergamos lá? Turbiditos, fluxos de detritos, slides, e aqui em branco com essas setinhas os depósitos de correntes de fogo. Por que a gente está falando tanto de fisiografia de fundo, tipo de bacia? Porque correntes de turbidez são fluxos densos, são fluxos gravitacionais, eles viajam junto ao fundo, eles interagem com esse substrato. Quanto mais irregular o substrato, mais a corrente vai impactar, mais ela vai desacelerar, mais ela vai arrancar fragmentos. As correntes de fundo também, quanto mais o substrato for confinado, mais a corrente vai acelerar e vai ter um poder maior de transporte e erosão do substrato. Essas correntes de fundo, então, tem vários tipos de corrente de fundo, algumas são originadas por marés que interagem ao longo de quênios, mas as que a gente mais conhece são as correntes de contorno que são disparadas, são controladas pelos fluxos das águas geladas em direção às regiões quentes do globo, elas esquentam e depois esfriam em direção aos polos e esse é o padrão de circulação ao redor do nosso planeta aqui nos oceanos. Então, vamos pegar um típico depósito de turbiditos da nossa margem divergente, nós temos os deltas aqui, os turbiditos de prodelta e à medida que a corrente tem um poder maior, uma potência inicial maior, um poder catastrófico maior de detonação se desenvolvem turbiditos mais profundos como esses chamados sistemas turbidíticos mistos ou turbiditos de bacia e esse sim, já lá junto ao sopé do talude nessa região começam a atuar as correntes de fundo erodindo ou retrabalhando parcialmente os turbiditos depositados. Podem até transportar totalmente um grande volume de areia aqui para vários quilômetros adiante deslocando na posição original. Como é que são esses turbiditos, gente? Os depósitos mais proximais de mais alta energia são tipicamente muito grossos, conglomeráticos, areias grossas, dominantemente maciços, mas à medida que nós nos afastamos, vamos saindo da região dos canais, vamos migrando para a região dos lobos, tem uma diminuição do tamanho de grão e o tamanho de grão dominante em quase todos os turbiditos do Brasil, independente do contexto deporcional, são as areias finas. Esse é o maior volume de sedimento. Quando as correntes de fundo passam a interagir com esse sedimento, essas correntes têm muito oxigênio, então elas propiciam que haja muita bioturbação do substrato. Elas dão um aspecto muito parecido com depósitos de maré, porque são correntes que aceleram, desaceleram. Dá tempo de mexer uma lâmina de areia para depositar a lama, move outra lâmina de areia para depositar a lama, então é como se fossem depósitos muito similares a depósitos fáceis, características de maré, só que desenvolvidas em águas profundas. Às vezes são unidirecionais e às vezes as correntes invertem o seu sentido ao longo do tempo. Então são tipicamente areias bem selecionadas, com drapes lamosos e com a presença de bioturbações. O efeito na sísmica é esse aqui, nós vemos os turbiditos chegando e eles sendo retrabalhados para longe, como aqui, corrente turbidez trazendo o fluxo de noroeste e aqui na parte distal do sistema turbidítico sendo retrabalhado em direção ao nordeste pelas correntes de fundo. Bom, nos rifts o contexto já é diferente, são bacias menores, são bacias mais fortemente estruturadas, com falhas ativas ao longo da deposição, esse aqui é um exemplo do Baikal, é o nosso lago mais profundo, profundidade máxima em torno de 1,6 ou 1,7 quilômetros, aqui é o delta do rio Selenga, que está trazendo sedimentos e aqui nós conseguimos ver canais e quênios se desenvolvendo na parte mais profunda do Baikal. Vocês podem ver aqui a atuação das falhas normais que vão capturar essa sedimentação e ao mesmo tempo nós vamos observar essa progradação do delta do Selenga. Esse mesmo tipo de estruturação nós vemos aqui no outro rift, esse na China, onde nós temos falhas ativas durante a deposição dos estratos. Como é muito típico da fase rift, vocês vão poder ver aqui a associação de faces lateral junto às altas, a presença dos fandeltas, a parte distal dos fandeltas, na verdade eu tenho turbidíticos conglomeráticos bastante grosseiros e para a região um pouco mais distal nós temos a presença de leques sublacustres que são turbidíticos lacustres, ok pessoal? Outro exemplo, vamos para África, também vamos olhar depósitos mais recentes aí, o pliopleistoceno, o quaternário, o que nós vemos? Deposição de turbidíticos e o controle muito forte por essas falhas que estão ativas ao longo do tempo da deposição. Por que que isso é importante? Porque elas criam relevo, elas criam degraus no substrato com o qual o corrente vai interagir, vai se chocar contra os altos e vai acelerar ao longo dos degraus levando seus depósitos para as regiões mais profundas do lago. Nós ouvimos corpos mais contínuos, mas aqui também conseguimos ver belos canais aqui com seus levis, muitos intraclásticos nesse caso, algo muito comum em todos os rifts que nós olhamos aqui no Brasil, são areias em geral mais sujas, muito intraclásticos, vai subir o raio gama e vai afetar os parâmetros sísmicos também. Se esses pelitos tiverem uma densidade e velocidade menor, essa areia mais rica em intraclásticos vai ter um atributo que vai ser intermediário entre os pelitos e os arenitos. Se os pelitos forem mais densos, também vai aumentar a densidade dessas areias, frequentemente gama-rei mais alto na base de sistemas turbidíticos, não são folheiros, mas sim areias muito carregadas de intraclásticos onde vai ter muita compactação. O que acontece quando nós viajamos aqui para os nossos rifts, vamos lá para o Recôncavo, região do Recôncavo, Tucano, Jatobá, vocês estão vendo aqui esse mapa bem regional de falhas, substrato bastante estruturado, grandes baixos depositionais como o baixo de Camassari, e aqui a borda flexural, borda falhada, progradação deltaica entrando aqui a partir de oeste, mas também entrando de forma axial dentro desse rift. Esse aqui é um detalhe já, um trabalho do Calçom Leite, vocês podem ver a região do Graven, de Candeias, nessa escala que essa ilha de Maré tem na faixa de 2 a 3 km, vocês conseguem ver aqui falhas a cada 500 metros, mais ou menos, a fisiografia do Recôncavo não deve ser muito diferente desse cenário aqui desenhado pelo Nivaldo Destro para a bacia do Recôncavo, de Tucano, na verdade, então nós temos turbiditos entrando axialmente, pegando rampas de realizamento, e vão acabar viajando, e alguns conseguem atingir até a parte mais proximal aos grandes reposentos. Esse aqui é o trabalho de Fernando Freire e colegas, mostrando a região da formação maracangada, que é dividida em termos de zonas de reservatório, Calçom 1, 2, 3, e assim sucessivamente, formando pacotes que em cada campo você denomina de Calçom 1, 2 ou 3 para as melhores faces, ou de Pitanga para as faces mais argilosas, com mais baixa permoporosidade. Calçom 1 de um campo não necessariamente tem a mesma idade da zona Calçom 1 de outro campo, isso é uma divisão operacional, pessoal. Aqui, então, o esquema, uma seção dita em direção ao baixo, vocês podem ver que esses turbiditos da formação maracangalha, aqui está a formação candeias, o sergi, e aqui o maracangalha ele já se deposita com o crescimento concomitante de diáperos pelíticos muito grandes. Esses esquemas são desenhados eles e sempre, desde os trabalhos de Mandeiros e do Celso Ponte, com a formação candeias e o maracangalha bastante preenchendo essas calhas deposicionais entre os diáperos e uma parte dessas areias sendo deformadas pela própria subida dos diáperos. mesmo esquema do Cacheta que já no caso já enxerga que uma parte das frentes deltaicas é remobilizada mergulha abaixo através de escorregamentos, fluxos de detrito e uma parte desses fluxos gravitacionais adentra a bacia formando camadas de turbidito que quando são mais estratificadas e mais limpas o pessoal chama de caruaçu e quando são mais maciças, mais lamosas, mais fluidizadas normalmente se chama de fáceis pitanga e aí existe uma grande diferença de pernoporosidade caruaçu fluxo mais turbulento melhor pernoporosidade pitanga fluxos mais viscosos pacotes mais maciços fluxos mais lamosos muito menor permeabilidade essa figura aqui mostra duas feições típicas esses turbiditos estão chegando nessa bacia existem esses N diáperos aqui delineados em verde mas existe também a atuação de falhas sim deposicionais que aparecem bastante bem nessa seção feita pelo Magnavita e o Hércules então esse substrato no qual estão chegando as correntes de turbidez é muito móvel e o tamanho dessas falhas vocês veem o intervalo delas aqui já está na faixa de 300 metros 500 metros são bacias com uma estrutura mais apertada do que as bacias de margem passiva que são muito mais amplas dentro desses lagos também não atuam correntes vigorosas junto ao fundo quando muito alguma corrente termolina que até onde se sabe não tem grande capacidade para carregar isso isso o nosso colega Fernando Freire e colaboradores já destacaram para o reservatório Caruaçu ele é mais difícil de prever a ocorrência das melhores faces existe intercalações de faces mais lamosas que são os slurries o padrão é mais caótico ou seja isso justifica todo um trabalho de pesquisa tanto da indústria quanto da academia para nós tentarmos chegar no modelo mais preditivo para esses corpos e caracterizá-los bem na sedimentologia nos perfis e também nos atributos físicos aqui nesse trabalho o Fernando Freire ele marcou bastante bem aquilo que ele interpretou como canais que são esses pacotes mais limpos e sempre essas regiões onde fecha mais os perfis de densidade neutrão e o gama rei é mais elevado nós temos os depósitos lamosos os depósitos de slurries são arenitos lamosos então os canais bem estratificados seriam faces tipo caruaçu melhor peramporosidade e os depósitos de slurries seriam faces tipo pitanga que tem menor peramporosidade em afloramento faces caruaçu típica então tem corpos mais ou canalizados ou tabulares turboglifos típicos no fundo das camadas a laminação plano paralela e as ripos se desenvolvendo como um fluxo turbidítico bastante turbulento consegue desenvolver selecionar bem o material por isso que o reservatório é bastante bom como vocês veem aqui desenvolve a laminação expulsa a lama e a areia que se deposita é mais limpa quando começamos a ver mais os efeitos da fluidização então nós temos a passagem de faces mais estratificadas tipo caruaçu para faces mais homogenizadas fluidizadas e mais viscosas tipo pitanga nesse processo tem um incremento da argilosidade e nesse processo existe uma grande redução da permeabilidade esse mesmo modelo o Marco Antônio Carlotto desenhou aqui na sua tese de mestrado onde ele define bastante bem aqui os diáperos e depósitos mais canalizados e deformados de faces mais estilo pitanga fluidizadas ou mais estratificadas estilo caruaçu que seriam fluxos mais turbulentos e esse é um modelo conceitual que ele desenvolveu muito similar àquele que nós temos na evolução de depósitos a partir de um delta desenhado pelo próprio Chamuga e colaboradores qual é o impacto disso moçada olhem como nessa lâmina o arenito é muito mais sujo nós temos a lama da corrente que não conseguiu escapar mas nós temos muitos intraclassos também que por compactação esses intraclassos são dúcteis eles preenchem o poro e ocupam também parte da garganta dos poros e aquelas permeabilidades boas que tem nas faces caruaçu 20, 30, 200 milidarse aqui ela é bastante reduzida vai para baixo de 0,1 milidarse nas faces mais fluidizadas onde tem mais argila e onde tem mais intraclassos que é o que caracteriza os depósitos de slurry que nós estamos interpretando como slurry para o meio do pitanga em afunanamento vamos dar uma olhadinha aqui no recôncavo nós já vimos os dados de subsuperfície nós conseguimos ver também as faces caruaçu os probíritos bem estratificados às vezes muito ricos em intraclassos essas regiões são sempre de menor permeabilidade pela compactação mecânica desses intraclassos e aqui nós conseguimos ver um contato bem marcado em faces bastante fluidizadas aqui na base do foramento em cinza faces tipo pitanga e aqui pacotes mais estratificados deformados porque estão afundando nesse substrato viscoso não estava netificado quando chegou essa série de correntes de turbidez que depositaram esses depósitos estratificados caruaçu e os depósitos começam a pesar sobre substrato fazer estruturas de carga como vocês podem ver aqui é bastante bem definido várias hipóteses aí né subida deformação desse substrato subida do diaperismo é pela carga sedimentar é pela formação de hidratos como propõe aqui o colega Freire ou esse processo está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo porque esses hidratos ainda estão se formando com baixo soterramento e com aporte sedimentar muito grande a partir dos deltas que vem da margem flexural esse é um ponto que nós ainda temos que estudar e integrar a sedimentologia e a estatigrafia com a própria modelagem geoquímica aqui vocês veem então os depósitos turbidíticos com faces bem definidas carossu mais pernoporosos afundando sobre um substrato mais cinza mais lamoso que quando nós olhamos de perto nós vemos essas falhas assim deposicionais aqui a carga bastante bem definida estruturas com pipes com disches bastante bem definidas aqui pseudonódulos presença de intraclastos ou seja essa corrente ela impactou contra o substrato contra as laterais arrancou pelitos da bacia e depositou essa corrente com ainda muito sedimento com a água tentando escapar e tudo isso sendo deformado pelo processo de fluidização as faces do tipo carossu nós conseguimos ver por vezes alguns canais bastante bem definidos aqui como o canal o eixo do canal a margem do canal e aqui o substrato camadas muito bem estratificadas bem laminadas com melhor qualidade estruturas em chama bem definidas e esse seria então um caráter bem típico aqui de faces tipo carossu nessa parte superior aqui essas camadas mais amareladas que estão nessa parte do foramento e aqui o substrato mais com faces tipo pitanga que é esse substrato mais plástico mais viscoso e o nosso carossu e pitanga gente o pitanga eles são slumps e debris flows ou eles são processos tipo slurry a primeira pessoa que levantou essa hipótese foi o professor Tim Terry junto com meu colega o Pierre Muzes eu era um advogado forte aqui dos escorregamentos do fluxo de detrito mas voltando aos afloramentos a gente vai repensando e hoje eu prefiro uma interpretação tipo slurry por que moçada porque aqui isso aqui é um depósito em situ de turbiditos isso aqui é o Ross Anderson lá na Irlanda depósito de carbonífero aqui as camadas em situ e aqui as camadas remobilizadas mas você consegue ver as camadas deformadas aqui são camadas de areia do limpo dobradas contínuas mas dobradas dentro da lama o nosso caso não nós não temos as camadas dobradas nós temos pacotes lamosos que se distribuem numa grande área que tem deformações internas que tem espessamentos mas nós não vemos esse pacote de areia estratificadas e limpas do Caruaçu formando dobras como nós vemos aqui no caso do Ross Anderson então o processo é diferente essa aqui é uma deformação posterior à deposição das areias e das lamas e aqui é uma deformação plástica viscosa com muito fluido presente que acontece durante a deposição dessa série de fluxos aqui que constituem essa parte inferior do depósito esse é um esquema do PR Muz e se vocês forem nos afloramentos da formação maracangalha vocês vão conseguir ver exatamente isso tá faces mais estratificadas e essas faces mais viscosas aqui com pseudonódulo com muito intraclássico com deformações internas e elas acontecem aonde? elas acontecem onde nós temos degrau no substrato ou onde a corrente de turbidez tá dentro de um canal por exemplo vai fazer uma curva muito acentuada a corrente segue por inércia e impacta contra o obstáculo se deforma deposita uma parte da carga ali extravasa às vezes muita um fluxo turbulento muito carregado em finos e esse fluxo acaba deformando e fluidizando isso pra nós é muito interessante pessoal porque nos dá um modelo preditivo esse gráfico é bastante complexo mas eu peço que vocês vejam aqui no mapa à direita o fluxo tá vindo de cima pra baixo a parte mais diluída da corrente tenta subir contra essa rampinha aqui tem bastante carga fina com ripples e etc mas esse fluxo todo de material fino ele depositou nessa parte mais íngreme e ele vai acabar fluindo deformando e fluidizando assim como uma parte dessa corrente aqui mais densa pode impactar contra essa lateral arrancar muito intraclasto se deformar se liquidizar e depositar faces mais viscosas no geral então moçada o centro das calhas tende a ter camadas mais turbulentas mais limpas com melhor termoporosidade e as porções laterais da calha onde você tem rampas onde você tem impacto contra os laterais do fluxo ou mesmo o fundo desses canais se tiver muito relevo muito gradiente vão estar mais carregados de sedimento mais lamoso isso vai afetar as propriedades petrofísicas o gamma ray vai subir o densidade neutrão vai fechar e vai afetar também a sismo faces vai mudar na sísmica essa sismo faces é uma canalizada mais contínua essa vai ser uma caótica a free vai mudar também os parâmetros petro-sísmicos então em termos de sessão ao longo da strike depósitos mais limpos em geral no centro das calhas e depósitos mais sujos em geral em direção aos flancos às bordas das calhas onde a corrente interage mais com o substrato tentando fazer um resumo aqui para vocês pessoal uma coisa bem genérica eu diria que as larguras das mini bacias que nós encontramos nos tubos de sumagem bacia é muito mais ampla do que nos nos tubos de sumagem aos rifts o substrato nessas bacias ele tende a ser mais plano suave controlado pela lucinese nós vemos que nos nossos tubiditos de rift nós temos a atuação de falhamentos sim deposicionais durante a fase sim rift e temos também a luta do cinese desenvolvendo diáperos muito expressivos com centenas de metros de relevo que no seu flanco vão ter a deposição de turbiditos espessura desses turbiditos da margem divergente é maior quando nós comparamos com a espessura dos turbiditos de rift isso é uma pergunta né por que que é maior será que a área de drenagem é maior das nossas bacias de margem divergente será que o relevo é maior há vários trabalhos com base em praça de difusão de apatito que estima que a nossa serra do mar chegou a dois quilômetros e tanto três quilômetros qual era a altura do rift ou ele era rift o rift era também alto mas não tinha uma área de captura de sedimento tão grande assim e por isso que a espessura dos pacotes não é tão expressivo quanto na margem divergente então a pergunta largura dos canais ele tende a ser várias centenas de metros de largura para os turbiditos de margem divergente dezenas de metros às vezes 100, 150 metros os turbiditos de rift na região dos lobos nós temos dezenas de quilômetros formando um leque para os rifts esses leques são menores eles ocupam centenas de metros ou alguns poucos quilômetros os slurries ocorrem também na margem divergente mas parece ser poucos comuns são muito comuns nos rifts onde nós estudamos depois de correntes de fundo são comuns junto à margem divergente eles são muito importantes porque aquela lama trazida pela corrente de turbidez ela é removida pela corrente de fundo o próximo turbidito vai acabar amalgamando areia com areia numa margem divergente e essas correntes não existem ou são muito fracas dentro dos lagos então deposita areia deposita lama e depois vem um outro pacote arenoso e ali no meio temos a lama formando uma barreira vertical de plenabilidade em termos de composição em geral os nossos turbiditos do cretáceo superior e do paleógeno neógenos eles são subarquosos tem um certo teor de feodispato mas tem muito quartzo tem uma permoporosidade bastante boa excelente e existe uma tendência a maior parte da frequência dos nossos turbiditos dos rifts eles são muito líticos muito feodispáticos e portanto eles acabam desenvolvendo uma diagênese grande seja por compactação mecânica ou por uma alteração química e por interação desses fragmentos líticos com água de formação precipitando diversos tipos de cimentos arginosos calcita polomita sírica etc interconexão vertical por conta da atuação das correntes de fundo é bastante boa muito boa nos turbiditos da nossa margem divergente e ela já é bem pior no caso dos nossos turbiditos de rift todos os dois podem ser associados com geradoras nós temos geradoras no cianomaniano no turuniano são muito comuns muitas descobertas de grande volume na bacia de Sergipe a Lagoas feita agora pela ESSO nas Guianas feitas pela total na África do Sul e no nosso no caso dos rifts as geradoras lacustras extremamente comuns já muito constatadas tanto no recôncavo para geradora candeias quanto para formação pendências tratamento no nosso caso existe tratamento estrutural claro para a margem divergente mas nós temos um tratamento estratigráfico bastante comum no caso dos rifts como as falhas estão sempre atuando ao longo da fase rift o tratamento estrutural é muito mais comum então pessoal que eu tentei passar para vocês aqui nosso caso geólogo de subsuperfície nós temos que integrar modelos integrar o dado sísmico integrar o estudo das rochas que nós fazemos em testemunho lâmina delgada para poder construir um modelo que seja preditivo tanto na escala de exploração quanto na escala de reservatório esse material não vou discutir com vocês aqui só estou mostrando um exemplo onde a gente tenta associar na escala exploratória os diferentes tipos de bacia os diferentes tipos de arquiteturas e seus impactos na permoporosidade e na interconexão lateral e vertical dos pacotes turbidíticos esse material vocês podem encontrar nessas suas publicações em muitas outras existe uma literatura na parte tanto em português quanto em inglês em outros idiomas esses dois aqui eu me responsabilizo porque eu com alguns colegas aqui a gente elaborou alguns trabalhos sobre turbiditos e esses aqui são alguns dos meus maestros Rodimedeiros para mim o maior sedimentólogo brasileiro um cara espetacular com o meu orientador de mestrado o professor Mucci que foi o meu principal orientador para o estudo dos turbiditos e o professor Leanza que é o principal estratígrafo na Argentina ainda vivo todos eles te dizem a mesma mensagem há que mirar nas rocas tem que olhar as rochas tem que prestar atenção na mensagem que elas dão integrar isso com os dados de subsuperfície testar os modelos com as ferramentas que nós temos da sedimentologia da petrofísica da geofísica e num período deste quarentena a nossa mente de geólogo continua viajando a mente do geólogo caminha com os pés mas também com os livros com as palestras com as conversas com os colegas e com as viagens então obrigado aí estou aberto a perguntas de vocês Obrigado Dávila pela palestra excelente muito bem didática umas imagens lindas dos aflodamentos a gente recebeu ao longo da apresentação bastante perguntas não sei se a gente vai conseguir responder todas então eu vou começar aqui por duas perguntas que vieram lá do Youtube e aí depois eu passo para as perguntas que a gente já tem aqui no chat e aí depois no final a gente abre se alguém quiser fazer mais alguma pergunta então do Normando Linhares como dito os turbiditos do Caruaçu não apresentam a mesma idade porém regionalmente apresentam as mesmas características de reservatório grosso modo sim quando você fala vamos lá quais são os principais controles sobre um depósito proveniência grau de soterramento granulometria então aqueles turbiditos que estão tem a mesma proveniência e quase todos tem uma proveniência muito parecida mesmo grau de soterramento a pernoporosidade bastante parecida sim agora lembra né a zona Carol Sul 1, 2, 3 de um campo ela não é necessariamente crono equivalente a zona 1, 2, 3 de outro campo em termos bioestratigráficos você consegue subdividir a formação maracangalha em diversas unidades que são rastreáveis em termos regionais e sim eles são tem uma qualidade parecida basicamente lembra o seguinte né caruaçu não quer dizer um intervalo de tempo quer dizer um turbidito laminado que acaba desenvolvendo uma boa permoporosidade claro que se o caruaçu tiver com muito soterramento a pernoporosidade vai baixar muito e se o caruaçu tiver com soterramento menor ou se tiver faces um pouco mais grossas a pernoporosidade vai ser melhor agora uma pergunta do Fernando há alguma informação sobre a paleobatimetria em que os turbiditos caruaçu foram depositados olha a estimativa da profundidade do lago recôncavo até onde eu sei e examinando as seções físicas é de várias centenas de metros muitas centenas de metros é o que dá para dizer nós teríamos que fazer todo um backstripping de compactação do sistema creio que já tem trabalhos nesse sentido mas o que eu posso te passar é que é de várias centenas de metros ali no baixo de Camaçari se ele quiser complementar esteja à vontade aí o outro colega ainda a mesma pergunta com relação a a mesma pessoa pergunta se os exemplos de slurry da literatura formam camadas discretas e no máximo um metro de espessura ao passo que no maracangalha há corpos até dezenas de metros será que reflete o mesmo processo então uma boa pergunta será que as camadas de dezenas de metros do pitanga é um fluxo só ou será que são vários fluxos amalgamados como nós vimos ali a chegada de novas camadas fazendo carga no substrato os slurry que são descritos ali nos apeninos eles têm algumas espessuras maiores pode chegar a mais do que um metro mas realmente o pitanga forma camadas com muitas centenas de metros o que eu acredito que está acontecendo ali não é que nós tenhamos um fluxo que tenha depositado 50 metros de espessura de areia de uma vez só como se fosse um megaturbidito ou um cisnoturbidito mas eu acredito que são vários fluxos que chegam sem haver um tempo suficiente para expulsar a água intersticial e o novo fluxo que chega ainda muito carregado de sedimento e água acaba se amalgamando e afundando o substrato agora uma pergunta da Samara Casoli qual o papel da herança geológica nessas diferenças de fisiografia de fundo é total né Samara você vê que uma bacia que como uma bacia de margem de vigente ela tem ela abre ela é um oceano ela preenche um oceano então os espaços são muito maiores para acomodar a carga as depressões o substrato ele é mais amplo ao passo que um turbidito que está entrando num rift ele vai encontrar muitos estepes de falha nós vemos que são falhas intimamente dispostas formando vários graves vários vós rampos de revezamento vão interagir também com os diáperos de folhelho e isso vai acabar dando uma estruturação muito mais apertada os compartimentos são menores e os corpos também vão ser mais exprimidos menos amplos do que aqueles que se desenvolvem em geral numa margem divergente não quer dizer que numa margem divergente você não tenha compartimentos dentro da bacia que sejam muito estruturados também mais apertados mas como uma tendência geral se você tiver que procurar por corpos maiores procure numa margem divergente e corpos mais estreitos procure numa boa parte numa rift agora uma pergunta do Danilo Soares é frequente a avulsão mudança de sentido dos turbiditos se sim essa avulsão são influenciadas por quais fatores a avulsão lateral em geral uma corrente de turbidez ela tem uma migração lateral tanto os canais quanto os lobos quando a corrente encontra um depósito produzido por um fluxo anterior então ela acaba desviando lateralmente no caso dos lobos tem o famoso caso da compensação lateral dos lobos turbiditos onde eles desenvolvem uma amalgamação lateral do fluxo a corrente tende a desviar de qualquer obstáculo e o sedimento que já foi depositado antes cria um certo relevo e a corrente acaba desviando para um lado ou para o outro e vai depositar sua carga para um lado ou para o outro pode ter atuação de falhamento do substrato pode pode sim o falhamento acaba desenvolvendo um gradiente um relevo até pequeno de dois metros e desvia o canal do seu curso então existem fenômenos que são ligados à própria deposição que são autociclidos existem fenômenos que são controlados pela tectônica e existem fenômenos que são controlados por exemplo pela própria controle do nível de base que são fenômenos estratigráficos então turbiditos por exemplo que são desenvolvidos durante um período de mar alta eles tendem a agradar muito mais do que migrar naturalmente esses depósitos que tem uma migração lateral muito maior eles são muito mais desenvolvidos durante períodos com baixo espaço de acomodação nas bacias agora uma pergunta do Daniel Baer em relação às características de qualidade reservatório primária arquitetura qual seria a principal diferença entre margem passiva passiva e rift no rift seria semelhante às margens ativas ou seja tendência a um empilhamento mais gradacional e terminações mais abruptas principalmente nos lóbulos vamos lá vou tentar pegar um perfil aqui do meu colega Fernando Freire e a gente vai poder dar uma olhadinha como é que são esses perfis dentro do nosso rift olha só olha a quantidade de intercalações que nós temos para os depósitos do Caruassu aqui e as faces mais famosas mais pitanga que estão intercaladas é um grande enorme quantidade de intercalações verticais essa tendência aqui como um todo ela é progradacional a tendência de quase todas as bacias seja uma foreland ou seja um rift ela começar com uma fase mais profunda pode até passar por uma fase subaérea mas logo afunda desenvolve um rift bastante profundo e depois existe uma progradação no topo então as bacias como um todo tem um trend progradacional dentro do maracangalha se você olhar um ciclo como um todo em direção aos sistemas deltaicos que vem nas formações mais jovens ele é progradacional na baixa frequência mas internamente não aí você vai ter que estudar mais no detalhe mas assim comparando um com o outro margem divergente por exemplo se você pegar o campo de marlin esse pacote aqui basicamente é um pacote de 100 metros de areia limpa amalgamada com pouquíssimas intercalações padrão de caixote esse aqui é um padrão muito mais serrilhado o padrão dos melhores turbiditos que nós temos em roncador ou em marlin são padrões muito mais em caixote ou um padrão de sino com dezenas de metros de espessura aí uma outra pergunta ainda do Daniel ele pergunta qual é a razão para a margem passiva conter mais amalgação que em rift porque os pelitos são mais presentes na bacia rift assim como mostrado é vamos lá deixa eu pegar uma figurinha aqui lá no finalzinho que eu vou falar aqui para fora se aplica também ao rift lembra que nós falamos das famosas correntes de fundo pois é gente essas correntes elas são fortes você encontra correntes hoje na bacia de campos a mil metros de profundidade capaz de mover areia média a fina capaz de pegar areia que depositou pela corrente de obidência aqui e transportar ela para um dois três quilômetros adiante o que que acontece imagina aquela nuvem carregada de areia chegando na bacia e quando ela está saindo do cânion ela encontra aquele vento subacoso uma corrente forte capaz de levar a fração fina adiante deposita-se naquele lugar a fração arenosa e os finos foram transportados para outro lugar não depositam ali o próximo turbe dito que chegar vai amalgamar então na minha interpretação é isso que está acontecendo aqui no nosso caso da Ford é isso que acontece as Ford também assim como os rifts não tem correntes de fundo expressivas então deposita areia da corrente de turbidez e a lama da corrente de turbidez mais a lama da bacia outro fluxo areia lama da corrente de turbidez lama da bacia essa lama nas bacias de margem divergente mesmo na região dos lobos ela é removida com frequência pelas correntes de fundo essa é a nossa interpretação isso já é algo defendido pelo professor Muti aí com colegas da Petrobras as primeiras publicações sobre a importância das correntes de fundo na qualidade dos reservatórios na bacia de campos no Ford Amazonas etc data no final da década de 70 início da década de 80 são trabalhos aí do professor Muti com a Petrobras publicados na APG em vários congressos agora uma pergunta do Tony Rodrigues as correntes de fundo da bacia de Santos durante o Santoniano e Turaniano já teriam competência para retrabalhar os subsídios é vamos lá as correntes de fundo elas acabam se desenvolvendo bem na nossa margem atlântica aqui no Atlântico Sul isso está na tese do Carlos Emanuel de Souza Cruz a partir dessa passagem indo paleógeno para o neógeno quando nós temos uma ruptura ali no na Rio Grande Rai e aí estabelece uma comunicação das águas frias que vem da Antártica com o restante do Atlântico Sul na verdade se você for examinar esses turbiditos do Cretáceo Superior Campaniano Maastrichtiano eles não têm tanta bioturbação e eles têm bem mais argila do que os turbiditos do por exemplo do Euceno Oligoceno Amioceno então eu te diria assim Campaniano Maastrichtiano tem corrente de fundo tem mas é fraca ela não é muito vigorosa aparentemente ela não consegue limpar tanto assim a lama do sistema já no Euceno Oligoceno e Amioceno sim elas são muito mais poderosas provavelmente por essa conexão das águas mais quentes que estão na porção norte do Atlântico Sul com as águas frias que circulam a partir da Antártica Uma pergunta agora do Daniel Figueiredo seria possível ter depósito nos turbiditos não na mais em leste mas ao norte na foz do Rio Amazonas? É a gente tem as descobertas recentes feitas ali logo na Guiana ali do outro lado da fronteira descoberta de Zedios se escreve Zedios feitas ali por um consórcio da Tula Total Shell eu acredito e mais ao norte ainda feitas agora grandes uma série de descobertas fantásticas feitas pela Exxon então sim não tem por que nós não termos bons turbiditos ali na foz da Amazônia Uma pergunta agora do Flávio Oliver poderia comentar algo mais sobre o retrabalhamento de turbiditos pelas correntes de contorno existe algum campo produzindo nesse tipo de reservatório aqui no Brasil? Vamos lá corrente de fundo nós temos as correntes de contorno e as correntes de maré amplificada dentro dos cânions exemplo de corrente de maré amplificada dentro do cânion nós temos o campo de Jupirá tem exemplos bastante bem definidos eu até já publicando um trabalho junto com os colegas o Alexandre Graça o Oscar Escruchon e o Cadá exemplo de depósito de corrente de fundo que produzem bastante bem são todos aqueles heterolitos no topo dos ciclos do Oligoceno e do Mioceno quase sempre são depósitos de corrente de fundo muito comuns em Malim Sul Malim Leste está cheio quase todos os campos do Oligoceno e do Mioceno da Bacia de Campos aqueles heterolitos do final do sistema turbidítico eles já são bastante ricos em fáceis com características de depósitos de corrente de fundo como bioturbação presença de drepe de lama areias finas muito bem selecionadas os fósseis todos são muito bem arredondados não dá nem para reconhecer muitas vezes qual é o tipo de coranífero são feições mais clássicas o Valbergaya bacias rasas como as intercatônicas podem ocorrer turbiditas? vou mostrar uma foto aqui deixa eu ver se eu tenho sim tem tem vários casos eu acabei fazendo mestrado e doutorado num desses turbiditos de intracratuna que são os do Itararé que são espetaculares são belíssimos turbiditos tem nobres bonitos tem canais bastante bem desenvolvidos aqui estão os belos turbiditos da formação Itararé que foram interpretados lá pioneiramente pelo Salamuni colaboradores em 1966 como depósitos de turbiditos então sim eles foram desde essas fáceis mais delgadas até pacotes espessos às vezes com espessura superior a 50 metros em alguns locais chegando a 200 metros de espessura de turbiditos são mais rasos do que as bacias de margem divergente? sim porque as bacias intracratônicas aqui talvez chegassem a 200 250 metros de profundidade durante esse tempo em Itararé já no caso da margem divergente a profundidade chega a mil e tantos metros agora a pergunta que veio aqui no chat do Zoom a Máfia ela pergunta sobre o cenário nacional de exploração de petróleo e o tipo de play carbonático ou silociclagem você crê que poderá haver após os 10 anos do boom do pré-sal o retorno à exploração de plays silociclásticos e no mundo? no mundo vamos começar pelo mundo temos grandes descobertas em silociclásticos lá no Alasca uma parceria da Murphy com a Ripsol temos uma descoberta bem interessante que agora tem que se avaliar o tamanho dela a relevância econômica feita pela total em silociclásticos e turbiditos no sul da África do Sul no mar temos as descobertas da Exxon que podem aportar um volume recuperável de óleo informações circulando na mídia entre 2 e 6 bilhões de barris ou seja é muito óleo tivemos as descobertas importantes da Tula no Oeste de África ou Play Jubilee tivemos importantes descobertas que agora estão sendo avaliadas e estão sendo levadas adiante estudado a viabilidade econômica na bacia de Sergipe Alagoas em turbiditos em água profunda então sim acho que tem um grande potencial ainda para nós estudarmos depois do silociclástico e os turbiditos qual é a grande vantagem dos turbiditos gente eles ocupam uma grande área nas bacias sedimentares eles já se depositam no lugar onde pode ter rocha geradora dentro desses pontes nessas bacias onde tem menos circulação eles se associam com com selos naturalmente porque assim que para a corrente de turbidez a própria lama da corrente de turbidez e a lama da bacia acaba dando o selo eles não dependem unicamente de traba estrutural podem configurar trabas estantigráficas é comum muito comum e pré-sal bom pré-sal vimos esses depósitos que são microbiales e ultravertinos e hidroternais associados na bacia de Santos na bacia de Campos será que isso que essa província ocorre ao longo de todo o Atlântico Sul ou ela ocorreu numa região onde eu tinha condições muito específicas para que esse tipo de depósito ocorresse essa é uma grande pergunta porque quando você vai para a África eles estão lá só não estão com a mesma qualidade com a mesma pujança com o mesmo volume de óleo então eu te diria que sim quem já está numa fase de produção do pré-sal continua procurando oportunidades exploratórias mas também está abrindo o olho para oportunidades em outros tipos de reservatórios turbiditos por excelência agora uma pergunta do Winnick parabéns da Ávila pela excelente palestra mapa mapas de atributos sísmicos amplitude RMS coerência entre outros que mostram horizontes de águas profundas com comportamento homogêneo sem contrastes laterais seria um indicativo de sedimentação predominantemente política ou ainda a ausência de uma fonte sedimentar arenosa importante vamos ver se a gente pega uma sessão sísmica legal aqui para mostrar isso para poder discutir vamos ver uma sísmica legal eu acho que eu acabei carregando uma sísmica só vamos lá vamos dar uma olhadinha ah não tem lá do próprio Rift da África vamos dar uma olhadinha aqui pergunta do Winnick né olha só os furbiditos aqui você consegue ver que forma eles estão preenchendo depressões eles tem um contraste de impedância maior do que os depósitos lamosos os depósitos lamosos em geral eles são bem estratificados tem baixo contraste de impedância os turbiditos em geral eles tem uma geometria mais canalizada ou mais lenticular e se você encontra uma face mais caótica como essa aqui sobretudo perto de algum acidente fisiográfico então aqui eu devo ter diamictitos escorregamentos aqui o cara já interpretou como MES transport depósitos então tua pergunta se eu tiver tudo muito frio e muito contínuo no espaço como esse aqui a chance é que não sejam turbiditos o que eu faria no caso tentar pegar um horizonte que represente uma espessura de uns 60 metros no máximo e fazer o mapa porque o turbidito quando você terminar de fazer o mapa em 3D ele vai te mostrar geometria típica de canais e logos se esse teu horizonte cobriu uma área muito grande com a geometria em sol em avental a grande probabilidade que ele se trate de depósitos finos sedimentação de background da bacia Fernandinho antes de você falar deixa eu só mostrar essas duas figuras aqui para terminar esses são os turbiditos do Itararé bem bonitos bem estratificados olha essa figura esta pintura do Leonardo da Vinci a virgem e o infante e o que você vê aqui olha uma linda camadinha turbidítica aqui os arenitos os pelitos bem definidos inclusive com ripples aqui bem delineados a observação é fundamental para a pintura para a geologia para a medicina é muito legal poder ver um quadro da Vinci reconhecer um depósito turbidítico eu vou agradecer ao Dávila pela excelente palestra obrigado aí Wagner pela oportunidade que está dando a ciência brasileira com esse ciclo de palestras esses webinários muito legal parabéns aí Roberto obrigado gente vou lá curtir o canal vou assistir as outras palestras vou ser um frequentador acido obrigado Dávila um abraço a todos abraço a todos se cuidem até mais até a próxima e aí Obrigado.